Deputado Federal Hugo Motta, o senhor recebe uma comitiva da cidade de Marisópolis e nesse momento em que o partido está crescendo em todo o estado da Paraíba, como é que o senhor vê essas lideranças hoje se filiando ao Partido Republicano? Olha, com muita felicidade, o partido tem buscado se fortalecer na Paraíba toda, devemos disputar a eleição em mais de 100 municípios para o cargo de prefeito, também uma quantidade enorme de candidaturas a vice-prefeitos, a vereadores, que também para nós é uma prioridade a eleição para as câmaras municipais, porque é lá que está a base da política. Os republicanos têm buscado, nesse processo de fortalecimento, chegar a municípios como Marisópolis, com a pré-candidatura de Júnior do Peixe, os nossos vereadores, do ex-prefeito Zé de Pedrinho, justamente para que o partido possa diretamente participar do processo de discussão acerca do que o povo de Marisópolis quer para o seu futuro. Sabemos que Júnior está preparado, tem um grupo político robusto, vamos defender a união das oposições, para que com isso o município possa ter a oportunidade de, no momento certo, escolher o que quer para o seu futuro. E estamos confiantes de que esse projeto, liderado por Júnior, liderado pelo ex-prefeito Zé de Pedrinho, pelo nosso vice-prefeito Delzinho Abreu, os nossos vereadores, é um projeto que tem tudo para dar certo, e nós do partido vamos enviar todos os esforços possíveis para que esse projeto possa vir a ser vitorioso. A possibilidade, já que o partido também é aliado à base do governador João Azevedo, haver essa aproximação também do grupo do Peixe com o governador? Ah, com certeza. O governador tem um candidato do seu partido no município, nós respeitamos, isso é natural, cada partido defender a sua candidatura, mas o governador tem demonstrado à frente do Estado muito compromisso, não com o seu partido, mas compromisso com o povo da Paraíba, dando a ele a condição de dialogar, principalmente com todos os partidos aliados, como é o republicano. Nós somos, talvez, o maior partido aliado do governador no Estado e isso facilita para que uma relação futura possa ser construída e muitos recursos, ações, obras, possam chegar também ao município de Marisópolis com a chegada de Júnior do Peixe à Prefeitura. Dessa unidade, como é que está a relação do jornalista Eron Cid com o partido? O senhor tem conversado com ele? O que é que o senhor tem esse entendimento para que a base da oposição esteja unida? Olha, Eron é um grande nome, não só do jornalismo, como também da política hoje do nosso Estado, uma pessoa de muita credibilidade, um amigo querido com quem eu tenho conversado constantemente acerca da política da Paraíba e da política de Marisópolis. Vejo Eron com condições de exercer qualquer cargo na política do nosso Estado pelo seu preparo, pela pessoa que é, por ser uma pessoa sensível, humilde, um cara preparado, que conhece os problemas da população e que ama a sua terra. Então, não vejo Eron fora do processo político de Marisópolis nas eleições deste ano. Seja disputando a eleição, que ele tem condições, sim, de ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, ou seja, apoiando uma candidatura que torço eu para que seja a candidatura de Júnior do Peixe, que é a candidatura dos republicanos. Então, temos que respeitar o tempo da política, Eron deve buscar o seu caminho partidário e, no momento certo, com certeza, através do diálogo, podemos construir essa aliança do bloco de oposição no município de Marisópolis. Para encerrarmos, o republicano está pulverizado em todo o alto certo da parede, principalmente na Grande Sousa. Ah, com certeza. Temos ali diversos municípios. Recebemos prefeitos como o prefeito de Nazarezinho, o prefeito de São Francisco, o futuro prefeito do Lasto, o Ronaldo. Então, isso mostra que o partido tem chegado a todas as regiões do Estado e isso tem ajudado bastante nessa capilaridade que o partido precisa para poder, nos projetos futuros, ter representatividade em todo o Estado da Paraíba. É dessa forma que nós acreditamos que se faz a boa política, é para isso que nós temos trabalhado e vamos construindo, cada vez mais, um partido identificado com o povo do nosso Estado, para que, com isso, tenhamos condições de colaborar e contribuir com o crescimento e desenvolvimento da Paraíba. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Pereira. Parabéns pelo trabalho.